Bola aperta aqui na esquerda, que xeré, do lado, com o Bruno, boa bola pelo meio, toque de primeira Pra fazer a defesa, o chute não veio como ele queria, veio fraco, William, quem sabe a primeira GOOOOOOOL de Foz No replay, Foz machuca a equipe de Marechal, abre o placar agora No ginásio, Costa Cavalcante e Fabinho, 1 para os donos da casa, 0 para Marechal Diferente do lance anterior, que nós acabamos de comentar, foi um pouquinho mais rápido, jogou entre as linhas de marcação E o William não perdoou, bateu forte, o Murilo sem chance nenhuma de defesa Já autorizado, Murilo passou, deixou pro Kixeré Rolou, batida pra fora Jogada ensaiada da equipe de Marechal, no desvio que foi feito Olha o Kixeré, hein, rolou essa bola batida Mais atrás, churrasco Bola pela ala esquerda, agora com o Andrezinho, a batida espalma Obina Lindo tiro do Andrezinho, Obina esperto Por baixo, Gomes faz o corte, bola viva, quem sabe o segundo, Obina Olha a bola colocada pra ele na surpresa Apesar do Foz não tá utilizando muito o pivô Churrasco, pode mandar de longe Com o perigo Tentou pegar de surpresa o Obina, essa bola acaba passando Olha no replay pra você, no show de imagens Olha lá, o Kixeré passando pela bola Bola com o Índio Rolou, defesaça do Peixe Bola viva, corta de lá, faz do perigo, Pedro Boa defesa do Peixe, jogada do Beto Nunes, deu certo, hein Deu certo, levou o perigo, fazendo trabalhar aí o Peixe, acho que foi a primeira vez Coloca a bola no chão, tá por ali o Gabriel, bateu, Obina Linda defesa do Obina no chute do Gabriel, tem mais, Obina de novo Duas grandes defesas, sai errado o Gui Falcão Bola explode no Biro, volta, é de Marechal Pode quem sabe agora no churrasco, voltou o Gabriel no peito Tá valendo tudo, tentou de calcanhar essa bola, passa à esquerda O Camisa 57, o Ala, olha o Obina, no perigo A batida, vacilou Luan, pisa de costas pra marcação, pra fazer a parede Bateu o Peixe A bola sobrou de novo, bateu no chão, a arbitragem não marca o gol Segundo a arbitragem, a bola não entra, Obina, manda a bola pra fora Agora é lateral pra equipe de Foz Lance difícil, hein? Lance dificílimo, a batida, essa bola toca o travessão Agora é a chance do contra-ataque de Marechal pra empatar o jogo pra fora Amarelo no banco pro João Lucas, Camisa 62, equipe de Marechal Olha a Foz chegando, Obina, a bola fica viva pra matar o jogo Salva de novo a equipe de Marechal Tentou bater essa bola pro Biro, quem sabe agora o lance perigoso rolou Vai acabar o jogo Final de jogo